Olá, eu sou Ivan Maia e esse é o primeiro vídeo de uma pequena série chamada A Semente Mais Poderosa do Mundo. Ela começa hoje e vai se estender agora ainda por mais 5 vídeos além desse. Portanto, nas próximas duas semanas da grade aqui no canal. A semente mais poderosa do mundo. Qual é essa semente? O tempo. Eu vou falar com você profundamente sobre isso. Porque está aí uma coisa, uma armadilha na qual muitas pessoas caem hoje em dia e elas não conseguem viver bem e em plenitude por essa razão. Antes de eu focar nessa primeira parte dessa semente mais poderosa, é necessário que eu te fale duas das quatro grandes mentiras que nos contaram sobre o tempo enquanto a gente crescia. Porque se você não entender que são mentiras, nada do que eu disser aqui vai fazer sentido para você. Lembrando que o que eu vou passar para você durante essa série são frutos não do que eu li, mas do que eu vivo, ensino, vivencio junto das pessoas, dos meus alunos nas empresas, dos empresários que eu atendo e assim por diante. Portanto, os japoneses dizem, os professores só podem abrir a porta. Você deve decidir entrar por si mesmo. A minha parte é compartilhar. A sua, o que você vai fazer, infelizmente, não está no meu controle. Então, vamos lá. As duas primeiras das quatro grandes mentiras que nos contaram sobre o tempo. Primeiro é que o tempo passa. Esqueça isso. O tempo não passa. O tempo nunca passou. É impossível que o tempo passe. Desde que você nasceu até o dia de hoje, o tempo é o mesmo. São 12, são quatro estações do ano, são 12 meses, alguns com 30, outros com 31. Ano bissexto tem fevereiro que ele muda a quantidade de dias. Você tem sempre as fases da lua, você tem as marés, tudo sempre do mesmo jeito. As horas sempre tiveram 60 minutos, os minutos sempre tiveram 60 segundos, desde que você tinha 10 anos de idade até os dias de hoje, eu não sei que idade você tem. Quem que ficou mais velho? Foi o tempo ou foi você? Então, quem que passou? Foi o tempo ou foi você? Ah, você não acredita em mim? Eu vou propor dois pequenos testes só. Imagine que você vai se deitar uma hora da manhã, super cansado, numa quinta-feira e você tem que mesmo assim, você tem que acordar às cinco da manhã, porque você tem um compromisso de trabalho. Aí eu te pergunto, quando você acorda às cinco da manhã, qual a sensação que você tem? Que passou rápido ou que passou devagar? Que passou rápido, não foi? Parece que você nem dormiu. Agora, se você for dormir a uma da manhã e acordar às cinco, mas você tiver com uma dor de dente que nada faz passar, aí parece que passou devagar, mas são quatro horas. Por que que então passa rápido ou passa devagar? São as mesmas quatro horas. Eu te pergunto outra coisa, quanto tempo demora para passar um dia, quando falta um dia para você sair em férias e ficar trinta dias na viagem da sua vida, que você vem esperando há não sei quantos anos? E aí a minha pergunta é, quanto tempo demora para passar um dia, quando falta um dia para você voltar dessa viagem? Uai, mas não é um dia. Então não é o tempo que passa, é a sua concepção do tempo, é a sua noção do tempo que faz com que ele pareça rápido ou devagar. Algumas pessoas trabalham e nem veem a hora de ir embora, elas são surpreendidas. Outras ficam reclamando o dia todo que não vê a hora de dar a hora de saída para ela sair, para ir embora para casa. Então, isso é relativo. O tempo não passa, é você que passa por ele. A segunda grande das quatro grandes mentiras é que tempo é dinheiro. Olha, eu fico fulo da vida quando alguém fala assim para mim, é, tem que ir porque tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, então esses políticos que roubaram, que solaparam esse país com os bilhões que eles têm ou tinham, então eles poderiam comprar dez anos da vida deles de volta. Mas nenhum deles, com dinheiro nenhum, consegue comprar uma hora de volta que já tenha, pela qual eles já tenham passado. Entende o que eu quero dizer? Não, tempo não é dinheiro. Não, tempo não passa. Bom, tendo dito isso, agora então eu posso lhe perguntar, como é que você usa o seu tempo? Você que é dona de casa, você que não trabalha fora, você cuida do seu lar, como é que você cuida do seu tempo? Você é daquele tipo de pessoa que vive apagando incêndio, que está fazendo uma coisa, está fazendo outra, no fim do dia está morta de canseira e tem a impressão de que não fez nada. Já viveu isso alguma vez? Você trabalha, 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 no final dos dias, puxa, não consegui fazer nada. Ou, o que é pior, aquela sensação de tudo que eu queria fazer, acabei deixando sem fazer. Fiz uma coisa, mas ficou três e assim por dentro. Sabe por que isso acontece? Isso acontece por causa da noção errada que você tem de tempo. A maior parte das pessoas, elas não programam o dia, no começo do dia. Veja bem, você já viu como é que trabalha uma camareira de hotel? Você tem ideia? Eu atendo hotéis há muito tempo, nesses 20 anos aí. Os hotéis, quatro estrelas, cinco estrelas, hotéis que são, que as pessoas são bem treinadas e tal, sabe como que é? Ela tem um checklist, ela tem um roteiro de coisas para fazer. E com o tempo ela sabe quanto tempo vai para fazer cada coisa, quantos minutos. Então, ela programa. Por isso que eu já trabalhei em hotéis que uma camareira, ela arruma uma quantidade gigantesca de quarto no dia e tudo isso muito bem feito, enquanto outras não conseguem fazer. Mas, você que é dona de casa e está me assistindo, como é que você programa o seu tempo? Se você entender que o tempo não passa, mas ele passa por você, se você entender que ele não é dinheiro, mas você pode trocá-lo com o dinheiro, porque você pode trocar o seu tempo com o dinheiro, que é o que faz alguém que trabalha em qualquer emprego. Você doa o seu tempo, qual é o seu horário? É das 8 às 17 com uma hora de almoço. Então, você está vendendo o seu tempo e é muito comum que isso aconteça. E você pode trocar o tempo por várias coisas, inclusive por dinheiro, mas ele não é dinheiro. Então, durante essa série, eu vou ensinar para você como que você usa o seu tempo, como é que você pode usar o tempo como se eles fossem moedas de ouro, porque o tempo, os minutos, são moedas de ouro, embora as pessoas não saibam disso. Mas nós veremos isso juntos nessa série. Le digo mais, se você se interessa pelo assunto do tempo e quer aprender a dominá-lo, de ouro. Então, você pode vir comigo no dia 28 de janeiro, eu vou começar um grupo exclusivo pelo WhatsApp e durante uma semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, eu vou compartilhar conteúdo exclusivo, vídeo, áudio, texto sobre essa questão do tempo. Isso independente dessa jornada de seis vídeos que nós estamos começando aqui. Se você já quiser assegurar o seu lugar no grupo, tem o link aqui na descrição do vídeo abaixo, tem o link aqui, www.ivanmaia.com.br grupo. Você garante a tua vaga, é totalmente gratuito e você vem comigo nessa jornada. Enquanto isso, vamos aqui nessa nossa jornada também de seis vídeos na grada aqui do canal do YouTube. Se você gostou, deixa o teu gostei para mim. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e clica na sinetinha. Comenta para mim como é que você usa o seu tempo, o que você pensa sobre o tempo. Você também aprendeu essas mentiras. Vamos juntos, eu te vejo no vídeo número 2 dessa série. Até lá.